Olá pessoal, aqui é a Dani Queen, hoje eu estou com a minha amiga Dani Queen do lado E a gente vai decorar essa casa, eu Então, a decoração dessa casa americana, se você não viu o vídeo dela Vai estar saindo aqui em cima para você ir ver, ok? Então vamos decorar, vamos colocar um balcão aqui para fazer a cozinha Eu vou usar esse daqui, é um pouquinho caro, custa R$320 cada um Mas é bonito gente, tinha que usar Então eu vou usar esse balcão, vou colocar ele aqui E eu vou usar a outra parte dele, que é essa daqui, que é abertinha embaixo, ok? Porque eu acho que está muito bonitinho Então vamos colocar ela aqui Eu troquei ela de lado, porque eu acho que do outro lado está melhor E aqui eu vou colocar uma geladeira E vou colocar um fogão Uau, eu tenho que colocar um fogão e uma lavadora de vasilha, né? Porque o caso tem que estar completo Vamos mudar a cor dessa geladeira E a gente vai colocar o fogão e o lavo-vasilha também Então, deixa eu colocar essa cor escura Legal Eu vou usar essa cor amarela aqui, ok? Porque a casa tem uma cor amarelo, verde, mais ou menos essa cor E o material eu vou usar esse daqui, que eu acho que está legal Deixa eu copiar essas cores do outro lado Vou colocar essa parte branca mais clarinha E a gente vai passar a cor para os outros móveis E adicionar o fogão e as outras partes Ok, gostei Vamos em decorar Vamos em cozinha Porque essa é plumeria E vamos colocar essa pia Também vamos colorir ela Assim E vamos colocar eletrônicos Vamos colocar a lava vazia E eu tenho que colocar o fogão Eu acho que eu vou colocar ele aqui, gente Tem que ser, porque eu não tenho outro lugar A cozinha é grande, mas não é grande Então deixa eu colocar essa parte aqui Para também aumentar um pouco a cozinha, ok? E a gente vai colocar um móvel Porque a cozinha é grande, mas não é grande Então eu vou estender ela mais para cá Para fazê-la mais grande E a gente vai colocar essas partes aqui em cima Os armários, ok? Eu estou fazendo uma mistura entre armários pequeno e grande Assim Vamos colocar isso aqui Oh my gosh Se não quer ficar, tem paciência que fica, ok? Tem paciência que fica Ok Vamos colocar outra vez Aqui está E agora a gente vai colorir tudo Da mesma cor, da baixo Eu não copiei a cor de baixo Porque estava copiando outra cor Mas assim Eu peguei a mesma cor por dentro É clarinho, ok? Então a gente vai copiar e colore tudo Ok Aqui eu vou tirar essa parede E vou copiar essa outra parede do lado aqui Vou fazer isso Também vou fazer aqui, gente Porque toda essa parte aqui vai ser a parte da cozinha Ok? E a gente vai colocar um balcão aqui Eu vou colocar essa ilha aqui Que tem um pezinho Vamos colocá-la aqui Ops Eu odeio quando você chega perto do móvel E eles se juntam todos Oh my gosh Se você não quer fazer isso Coloca um quadradinho aí Assim, igual está o meu Assim, grande Não pequenininho Ok Pequenininho, não grande Aqui eu vou mudar a cozinha para esse lado Porque eu decidi Colocar o balcão aqui Colocar as cadeiras aqui E eu vou colocar uma mesa nesse espaço, ok? Porque Eu acho que ficou melhor Então vamos colorir a cadeira Passar a cor para o outro E aqui a gente vai colocar uma mesa Vai ser essa daqui Eu vou colorir ela da mesma cor do móvel Como uma madeira mais clarinha E a gente vai colocar essa cadeira Vamos copiar ela e colocar dos lados Ok? Tá legal E vamos colocar uma luz Eu vou usar essa daqui, gente Ficou bilaranjada Então você muda ela para esse color aqui Cinza Cinza nublado E a outra parte eu coloquei como marrom Ok Eu vou colocá-la como mais marronzinho E a gente vai usar essa madeira Assim ficou E a gente vai colocar mais luz, não? Porque só essa luz aqui da cozinha não vai resolver E vamos colocar quadros Não esse Vamos colocar isso daqui Então esse quadro vai ser esse meio que Quadradinho Assim E vamos colorir ele da mesma cor do móvel Ok Então aqui a gente vai colocar uma coisa na janela Geralmente a gente coloca isso por fora da janela Mas eu decidi colocar por dentro Porque eu queria o detalhe por dentro Então eu coloquei por dentro Mas assim, como você quiser Por fora ou por dentro Tem gente que tem por fora Tem gente que tem por dentro Mas a maioria das casas que eu vejo tem por fora Uau Porque eu não vejo as casas por dentro Ok Aqui eu vou pintar a planta dessa cor E a outra cor eu vou colocar esta Ou esta Acho que esta também Ou marrom escuro Não, esta daqui mesmo Então Agora a gente vai colocar um tapete Eu vou usar esse preto aqui Que é um tapete pra você não escorregar Eu acho que está legal Eu vou só baixar um pouquinho a cor dele Pra mais marronzinho Porque está muito escuro Eu acho E vamos colocar essas plantinhas aqui Eu poderia colocar essa flor Em cima dessa mesa Ok Vamos colocá-la aí E vamos arrumar as cores Gente Eu estou baixando as cores Pra não ficar muito verde Entendeu? Esta daqui Eu não vou colocá-la vermelha Eu vou colocar como um rosa Assim Ou um pouquinho mais branquinha E aqui eu estou buscando Uma coisa pra colocar em cima da mesa Deixa eu ver se eu encontro Esse daqui Então eu não posso colocar Porque eu tenho essa florzinha Vamos tirar ela E vamos dar a volta Nisso aqui Vai deixar Eu vou colocar ela xadrezinha Gente Com o material que chegou novo Legal Gostei Vamos trocar essa cadeira Porque eu achei aquela cadeira Parece com essa cadeira Que está na mesa Eu não queria Vamos colocar o tamburete E assim está Ok Aqui eu estou colocando mais luz Porque senão fica muito escuro E a gente vai pegar E colocar um tapete aqui Eu vou usar esse daqui Eu vou colocar ele com uma cor clarinha Ok? Então vamos pintar ele assim Com esse material E colocar clarinha E a borda também Assim Ok Está bem Assim Ou assim Oh my gosh Eu não posso decidir os materiais Ok, está bem Aqui eu estou colocando o móvel E eu coloquei esse móvel aqui também Que já vem assim preparado Sem conta no armazenamento Ok? E eu vou colocar aqui a televisão Vamos colocar a televisão aqui E assim está bem Ok Falta o sofá e as outras coisas Ok? Eu mudei o detalhe da parede embaixo Para outro detalhe E aqui eu vou colocar a planta Ok Agora eu vou mudar as cores da planta Para ficar melhor E vamos colocar o material como madeira Eu não sei porque eu gosto de usar esse material Eu acho que dá mais realismo Nos móveis Nas plantas Plantas não Nos vasos das plantas Nas coisas Então eu gosto de usar Inclusive estou usando esse mesmo material no chão Então eu misturei o material com o outro O de madeirinha e o outro Vamos trocar a cor marrom Copiar Já está Já está E agora eu vou usar esse sofá Gente Eu gostei da cor verde Mas eu tenho que mudar Porque senão está muito verde Nem queria mudar a cor Eu mudei assim Eu achei que ficou legal Só vamos mudar o material Deixa eu colocar isso daqui Na almofada E eu estou confuso Sobre que cor usar na almofada Gente Não sei se é este Tampouco eu quero tão amarelo Eu creio que eu vou usar cinza Ou esse daqui Eu não sei Assim vai ficar Eu acho Vamos mudar essa cor aqui para marrom mais claro E colocar o material daquele que eu gosto Esse daqui Já está Copiar a cor do outro lado E vamos colocar essa mesinha Para eu colocar meus pés Tem que ter uma mesinha Só que a mesinha está bastante dura Para eu colocar meus pés Não? Eu vou colocar ela Da mesma cor que estão os móveis Ok? E a gente em cima dela Eu vou colocar uma revista Aqui está E uma plantinha E já está Super simples E bonitinho Gente Aí está Vamos mudar a cor da plantinha E eu vou copiar essas bordas aqui E vou colocá-la em volta de toda a casa Por dentro Porque tem que ter borda Porque senão não vem muito realístico Assim ficou Está escuro, verdade? Vamos colocar aqui Esse ventilador E arrumar as luzes Eu creio que eu acho que vou usar essa daqui Tá bem Ok Aqui eu vou colocar uma mesinha Bem aqui E vou colocar um quadro E algumas decorações Ok? Então eu vou colocar essa mesa Vamos copiar a cor A cor vai ser como amarela Também Da mesma cor dos outros móveis Não amarela Ou como madeira Assim mais clara E eu vou colocar por dentro Assim dessa cor Cinza E a gente vai copiar A cor desse móvel Igual Vamos usar essa foto Ok? O código da foto O código da foto vai estar mostrando Para vocês Agora E aqui Vamos usar essa foto Aqui E eu acho que ficou legal Com a plantinha e todo Ficou bem simples Se o jornal não quer ficar Você dá a volta no jornal Aí ele fica Ok? É porque Às vezes Porque está tocando muita parede Ok? Aqui eu vou colocar isso Aqui E vou colocar algumas decorações Aqui em cima Vamos colocar isso daqui Aqui Vamos colocar colheres Faca Colocar isto De vasilhas Vou colocar em cima Assim E a gente pode mudar de cor As coisas Vou colocar essa pia aqui Que eu acho que é melhor E vou trazer essa coisa para cá E aqui eu vou colocar Algumas vasilhas Que deveria colocar em cima Da gabineta Para você também Em cima do armário Vamos colocar essa vasilha aqui E vamos trocar as coisas de cores, né? Porque a gente precisa ficar Zé bonito E vou colocar a vasilha aqui E essa coisa aqui Para eu colocar as jaquetas Eu acho que eu vou mudá-las de cor Assim Vamos colocar algumas plantinhas E estátuas aqui Que está tudo em decorações Assim Estou buscando coisas legais Para eu colocar aqui Ok? Essa plantinha Esse coraçãozinho Essa outra plantinha E agora a gente pode mudar de cores Para poder combinar com a casa Ok? Legal Gostei Ficou bonito E a gente pode se mover Para a outra parte da casa Agora eu terminei o banheiro Eu só estou colocando aqui Um espelho Eu somente coloquei Uma banheira Uma pia Que já vem desse jeito O vaso O quadro E estou colocando Papel aqui Aqui eu estou fazendo O quarto E eu estou usando Esse armário Vou colocar esse detalhe aqui Que está em janelas Na parede A gente vai colorir Desse jeito E coloquei branquinha Dos lados E cinza Com esse material Do outro lado E eu acho que é legal A gente vai colocar Uma luzinha aqui agora Deixa eu pegar Essas luzinhas De fadinha Aqui Vou colocar mais para cá Essas são luzes de natal Mas você pode trocar as cores E usar elas Como luzinhas de fadinha Olha só Legal E eu vou colocar Uma mesa de computador Por aqui Deixa eu ver Qual é essa daqui Vou copiar a cor Deixa eu ver Da cozinha E a gente vai colocar aqui Computadora Luz e coisas Ok Então computadora Uma luz Eu vou colocar essa luz aqui Que eu encontrei por aí Que eu achei bonita Vou deixá-la aqui E a gente vai colocar Essa luz aqui Que é uma computadora Para a pessoa Que dorme nesse quarto Estudar E vamos colocar Uma plantinha Do outro lado Também Essa é a cor da luz E essa aqui É a plantinha E eu vou usar Essa cadeira Vamos trocá-la De cor Claro E ficou legal E agora a gente vai colocar O tapete O mesmo tapete Que está no corredor E a gente vai colocar A cama Super simples Gente Eu gostei Eu gostei dessa cor Olha só A almofada Da cama Ficou feia A verdade Então a gente vai trocar Ela É só você colocar Outra em cima E troca E aí você pode pintar Entendeu Então ninguém vai saber De cor De cor E essa coisa De passar roupa E essa cor Está bem Mais marronzinha Assim Uma amarelinha E a gente vai colocar Aqui Esse tom E vamos colocar Uma coberta No sofá Gente Eu esqueci Para ficar assim Mais aconchegante Ok Vamos colocar Esse material Aqui Ok Mais escurinho E aqui Eu vou colocar Uma meia Também A gente vai colocar Essas bolsinhas Para simular Como se fosse sabão Porque eu não encontrei Sabão por aqui Às vezes pode ter Em algum lugar Mas eu não encontrei Eu não tive paciência Então eu coloquei Isso E aqui A gente está fazendo O meu quarto Eu vou usar A mesma coisa Essa janela Que tem só Um detalhe Vou pintar Da mesma cor Desta outra Que a gente tem Aqui E a gente vai Decorar a parede Ok Vai ser Como o mesmo estilo Eu vou colocar Essas bordas Por toda a casa Ok Não esquece Para ficar legal Aqui está o banheiro Eu estou colocando O mesmo detalhe Da parede Que tem na cozinha No banheiro Eu só vou copiar Aqui a cor E vai ficar igual Estou colocando Em todos os banheiros São dois banheiros De meio Ok Então Cada quarto Tem um banheiro E no corredor Tem outro banheiro Para as visitas Esse aqui É o banheiro Do meu quarto Eu não sei Por que Eu sempre fico Um quarto grande Mas assim é Então aqui Eu vou trocar A cor Da parede Para essa daqui Não sei Por que Eu gosto Essa cor suja E estou colocando Essa cama Que já vem Com tudo Ok E a gente Vai trocar As cores Da cama Vamos trocar As cores E colocar Esta A luzinha Baixá-la Para não ficar Tão brilhante Eu vou colocar Esta foto Aqui Porque eu acho Que fica bonita Aqui Legal E Isso é Gente E uma foto Aqui E vamos Colocar alguns Detalhes Dentro do banheiro Porque não pode Faltar Deu Banheiro Tem que decorar Um pouquinho Eu estou mudando A madeira Dos móveis Porque eu acho Que essa madeira É mais bonita Mais bonita Como dá Mais realismo Mas se você Pensa que está Sujo Parece sujo Coloca a madeira Que você quiser Eu coloco essa Porque eu gosto Porque fica mais Realça mais a cor E os móveis Então eu estou trocando Os lugares Que eu posso Com essa madeira Então eu estou trocando Aqui desse armário Você viu que o armário Deu como mais vida Mais realismo Então troca O que você quiser Trocar Se você quiser Se não Deixa assim A cozinha Eu não vou trocar Porque parece sujo E eu adicionei Essa janela Gente E uma aqui também Deixa eu virar ela E eu vou tirar Essa coisinha De fechar Do lado de fora Ok Esse é o preço Da casa 86,335 E eu vou colocar Aqui Esse foi antes De eu colocar Essa coisa de luz Porque quando Acaba a luz Aqui Você precisa Pagar e prender A luz E isso Cende a luz Da casa inteira Então isso ajuda É uma caixa de luz Ok Então agora A gente vai dar Um tour Dentro dessa casa Ficou super legal Gente Então vamos lá Então aqui está A entrada Aqui está A sala Esse é uma casa De open plan A gente fala Open plan É uma casa Que tem a cozinha E a sala Tudo misturada Aberta Aqui está A lavanderia Que eu achei Que está super legal Aún que não tem Muita decoração Mas é bom Ter uma lavanderia Aqui está O banheiro Esse é o banheiro Para visitante Não tem uma Uma banheira Ou um chuveiro Ok Então é o banheiro De visitante Aqui está o corredor Eu achei super legal Aqui está O quarto Que eu achei Que está legal Também Olha só Super bonitinho Achei que está Super legal Eu gostei Dessa mesa Para estudar Com esse detalhe Na parede Atrás Ficou charmoso E aqui tem o banheiro Aqui está Os dois quartos Tem o banheiro Ok É um banheiro Piqueiro Mas está bem Gostei Vamos mover Para outra parte E as fotos Gente Eu estou mostrando Agora um vídeo Um vídeo não Uma foto Da fotos Ok Todos esses Quotes que estão Aparecendo aqui São as fotos Que você pode usar Aqui é a cozinha Olha só Ficou legal É como se fosse A dining room É onde tem a mesa Aqui está a cozinha Eu gostei De ter colocado A pia Em cima da ilha Assim ficou Mais realístico Eu achei Ficou legal Gostei Olha só A cozinha Eu gostei Eu esqueci De colocar O micro-onda Oh my gosh Tá bem E aqui Está o quarto Familiar Olha só Eu gostei Eu gostei Do quarto Achei Que ficou elegante Com essa foto Então achei Que está muito bonito Gostei da cor Dos móveis Também E assim está A minha casa E aqui tem Um banheiro Ok Claro Esse banheiro É um pouco mais grande Aqui está o banheiro É o familiar Então é isso aí E se você quer fazer a casa Igual eu fiz Está facinho Gente Dá o custo muito R$ 86.000 Você pode fazer a casa R$ 86.400 Para ficar igualzinha a esta Eu mostrei para você Todos os detalhes Da construção Todos os detalhes Da decoração É uma casa Totalmente Sem game Pass Não tem nenhum game Pass Nessa casa Eu fiz na conta Que eu tenho De Roblox Que não tem game Me passe Então eu não estou Enganando vocês Qualquer pessoa Pode fazer essa casa Ok Se você tem o dinheiro Eu achei que está super legal Eu gostei das cores E se você quer ver Mais casinhas Assim Você já sabe o que fazer Se inscreve no canal Me acompanha Que eu venho com mais Coisinhas aqui Bonitinhas E também Gente Eu vou deixar abaixo O meu Discord Nome Para vocês entrarem E eu vou juntar Com o pessoal do Discord Para fazer Como batalha Batalha de construção Ok Batalha de construção Batalha de decoração E também Para poder decorar Ou construir A casa de vocês Então eu vou deixar O nome do Discord Aparecendo aqui Na telinha E também Abaixo Para vocês Irem Entrar no meu Discord E a gente vai conversar Para fazer a decoração Deixe seu like Bye Tchau 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 Tchau